Neste vídeo eu quero apresentar a vocês a tomada inteligente Wi-Fi da marca Garen Esse equipamento aqui pessoal é bem interessante porque você poderá acionar, desacionar equipamentos que estejam conectados na porta dele aqui Vamos mostrar para vocês como é esse tipo de equipamento por dentro Temos aqui o manual do produto Vamos tirar o equipamento Aqui temos o equipamento aqui, ele é pequeno, é um aparelho extremamente grande Ele é um equipamento homologado pela Anatel Então é um equipamento muito bom, você pode confiar nesse aparelho Então como vocês podem ver, ele é um aparelho Wi-Fi Você poderá baixar o aplicativo e comandar todo o equipamento pelo smartphone Você poderá acionar, desacionar, até mesmo uma geladeira você poderá estar conectando aqui E outra coisa, se você quiser saber o consumo da sua geladeira Quanto ela está consumindo, quanto foi o relatório do mês passado Para fazer a comparação com esse mês, também você pode fazer com esse tipo de equipamento De forma bem interessante Porque esse equipamento através do seu próprio aplicativo Ele dá todos os relatórios do consumo do aparelho que está conectado aqui nessa porta dianteira dele Então isso vai ser bem interessante De repente você tem aquela geladeira que consome muito E você quer saber quanto ela consumiu durante aquele mês Quanto está o consumo real no momento Você poderá saber através desse dispositivo aqui De forma prática O aplicativo ele vai dar todos os relatórios necessários do aparelho que está conectado aqui E você poderá resetar os status do aplicativo Mesmo, entendeu pessoal? Bem interessante Um aparelho bem prático da marca Garen E é isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado Valeu